Olá, boa noite. Nós começamos a edição desta segunda-feira, 10 de julho, falando do assalto a uma agência bancária em Itu. Detalhes a gente vê agora na reportagem de Jaqueline França e Eduardo Bartels. Na lateral da agência ficou a marca de um dos tiros. Lá dentro, pedaços de vidro. De acordo com a guarda municipal, o bandido abordou um motoboy que chegava para fazer um depósito. Ele carregava um malote com cerca de 10 mil reais em cheques e dinheiro. Ele entrou em luta corporal, conseguiu correr e o indivíduo conseguiu alcançá-lo já na entrada do banco. Fez um disparo, em seguida o vigilante do banco percebeu a situação, efetuou um disparo também. E o nosso guarda civil, que estava de folga tratando de particulares, percebeu aquela situação e também veio em socorro ao vigilante e à vítima e fez também um disparo contra o indivíduo. Ninguém se feriu. O homem, que estava de moto, conseguiu fugir com o malote. Todas as informações foram passadas pelo guarda que estava dentro do banco. Com as características da moto e do condutor, os guardas civis municipais conseguiram rastrear a rota de fuga do bandido, aqui nesta central de monitoramento. Através desse número da placa e pelas características do indivíduo, já temos endereços, já temos nomes e em conjunto com a polícia civil já fizemos diligências e eu creio que em pouco tempo esse indivíduo vai ser detido. O caso foi registrado no primeiro distrito policial de Itu. A agência ficou fechada durante o restante do dia, o que pegou os clientes de surpresa. A gente fica assustado, né? Porque é complicado. A gente vem, que nem eu falei, eu cheguei ali e o rapaz falou assim, acabou de ser assaltado a agência. Para mim foi um susto, eu acabei de sair daqui.